agora abriu? Agora sim. Beleza, então a gente vai começar hoje pelas doenças vésico-bolhosas. Então o termo pênfigo, ele era um termo usado inicialmente só para designar doenças bolhosas. Então todas as doenças bolhosas eram pênfigos. A gente vê que para alguns profissionais ainda continuam como pênfigo, todas bolhosas. Mas a gente vê que pênfigo, ele refere a um grupo de doenças autoimunes da pele, das membranas mucosas, causador de bolhas que tem a seguinte característica, histopatologicamente, histologicamente são bolhas intraepidémicas devido a perda de adesão intercelular dos queratinosos. A gente fala que seria mais ou menos o seguinte, você imagina uma parede, a parede composta de tijolos e cada tijolo tem o cimento para poder manter essa parede em pé. Então a nossa pele seria mais ou menos isso, você tem os queratinosos e você tem a substância intercelular que vai manter os queratinosos aderidos um ou outro para formar a nossa pele. O que acontece no pênfigo, você tem anticorpos contra essa substância intercelular. Então você deixa como se fosse os queratinosos soltos, você tem uma parede, você só empilhou os tijolos, você empurra essa parede e a parede abre um buraco. Então a mesma coisa, quando você aperta essa pele, você traumatiza essa pele, as células se espalham e acaba formando uma bolha. E imunopatologicamente vai ser o que? A achada B são autoanticorpos, são os anticorpos IgG. Eles vão ter tanto os anticorpos ligados ali às células e aqueles que vão estar circulantes. Então a gente vai ter três formas principais, o pênfigo vulgar, o pênfigo foliáceo e o pênfigo paraneoplásico. Do pênfigo, a inibição funcional das desmogleínas, as desmogleínas é a substância que vai fazer a adesão célula a célula dos queratinosos. Então vai ser o cimento entre os tijolos. Então você inibe a função das desmogleínas através do autoanticorpo IgG, que vai resultar na bolha. Quando você tem o pênfigo foliáceo, essa desmogleína vai ser a desmogleína 1. Então você vai ter autoanticorpo IgG contra a desmogleína 1. E quando você tem o pênfigo vulgar, você vai ter o autoanticorpo IgG contra a desmogleína 3. E a gente vê que, para você guardar, é uma das coisas que a gente sempre vê, às vezes, em questões de prova, de prova de resistência. Então é mais importante com essa seguridade que, por exemplo, o F, ele vem antes do V. O 1 vem antes do 3. Então, sempre para lembrar que o primeiro é o foliáceo, o outro é o vulgar. O pênfigo para neoplásico já vai ter autoanticorpo contra as moléculas de plaquina e contra as duas desmogleínas. A desmogleína 1 e a desmogleína 3. E tem um pênfigo que é por IgA, que é o autoanticorpo contra IgA. E ele vai também contra a superfície celular do queratinócio. Na verdade, o queratinócio, ele tem como se fosse uma garra, por exemplo, deixa essa superfície lisa. Então, ele não consegue grudar na substância para grudar contra a outra célula. Então, as células acabam se distanciando e formando bolha. Então, quando você tem uma bolha intraepidérmica alta, subcórnea ou na granulosa, você tem o pênfigo foliáceo. Quando você tem uma bolha intraepidérmica baixa, superbasal, você tem o pênfigo vulgar. E isso, clinicamente, vai diferenciar para a gente o seguinte. Se a bolha intraepidérmica alta, ela está mais superficial, ela está bem na subcórnea. Então, é uma bolha que ela rompe com muita facilidade. A bolha intraepidérmica baixa, ela rompe com facilidade, mas não com tanta facilidade quanto a anterior. O paciente com pênfigo foliáceo, ele chega queixando de bolha. Mas você acaba não vendo a bolha na consulta, porque só dele vestir a roupa, a bolha já rompe. O pênfigo vulgar, você já chega, o paciente já chega com bolhas. Então, você vai ter os autoanticorpos circulantes da classe IgG, o antidesmaugreina 1, o pênfigo foliáceo, e o 3, o pênfigo vulgar. E vai ter o autoanticorpo IgA contra o pênfigo por IgA. Esse sinal de Nicolski seria o quê? Você vai pegar o seu dedo, apertar a pele do paciente e deslizar. Quando você faz esse movimento, você aperta e desliza, próximo a uma bolha, você abre uma outra bolha. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, a parede de jolo sem o cimento. Quando você empurra a parede, a parede abre um buraco. Então, você aperta a pele, as células se distanciam, e abre novamente uma bolha. Isso vai indicar o quê? A acantólise, que é a falta de adesão entre os queratinóceos. Então, a gente vai classificar o pênfigo em pênfigo foliáceo. Esse foliáceo pode ser de casenável ou não endêmico, e o fogo selvagem ou endêmico. O pênfigo vulgar pode ser o comum ou com bolhas, e o pênfigo vegetante. O purigiáceo vai ter o dermatose, a pustulosa subcórnea, a dermatose neutrofílica interpidérmica. E tem o pênfigo epitiforme. O pênfigo foliáceo não endêmico ou de casenável, que tem uma ocorrência universal, aparece no mundo inteiro, comete pacientes de quarta, quinta década de vida, e não existe em casas familiares. O endêmico, como o próprio nome já diz, ele é endêmico, ele tem uma ocorrência familiar, ele incide em adultos jovens e crianças que viviam próximo a córregos, a rios, em áreas rurais, com desmatamento. E isso aqui já nos dá uma dica. Ué, mas por que que é uma doença autoimune, e está relacionada, é uma doença autoimune, é uma doença familiar, e ela está relacionada com com pessoas que vivem próximo a córregos e rios, em áreas rurais, com desmatamento. O que que dá ideia para vocês que tem mais nessa história, que a gente precisa saber dessa fisiopatologia, nessa epidemiologia do pênfigo foliáceo? O que que vocês acham? Isso lembra também a epidemiologia de outras doenças. Quais doenças, por exemplo, que lembra essa descrição aqui do pênfigo endêmico? De pessoas que viviam próximo a córregos, viviam próximo a rios, em áreas rurais, com desmatamento. O que que vocês lembram? Quais outras doenças que fazem com que vocês lembrem dessa descrição? Ai, não sei, estou com medo de errar, professor. Não, ué, mas está aqui, é para isso mesmo. Isso que estou somosa, sei lá, eu lembro disso. É, pode ser, mas estou somosa tem ainda a ver com desmatamento. Tem a ver com o rio, nem muito com o córrego, não. Tem mais a ver com represa, com água presa. Qual outras que tem a ver também? E aí? Se falam todos os dias dela, todos os dias. Já estamos chegando na temporada dela. Dang! Yes, mas qual? Febre amarela, não sei. Febre amarela? Dengue, febre amarela. Mas o quê? Zika, chikungunya, malária. Então, esses pacientes, principalmente de febre amarela, de malária e de dengue, até algum tempo, os pacientes, eles eram de zona rural, eles viviam próximo a córregos, a rios, em áreas de desmatamento, em áreas que não tinham uma higiene total, então, áreas que tinham água que não eram cuidadas, então, eles eram... Isso acontecia. E por quê? O que você acha que tem a ver com essa doença autoimune e com essas outras doenças? Qual é a semelhança dessas que a gente falou com o que vocês acham que deve ser a do pêntico folháceo? O que tem entre elas em comum, além disso? O que tem nessas doenças que elas gostam de água? De água parada? Ué, e o comportamento do agente etiológico? Não, né? Sim. Existe um agente aí no meio nessa história. E o pêntico folháceo endêmico, né? Ele é encontrado na América do Sul, presente no Brasil, os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. Na patogenia, vai ser considerado os fatores de ordem ambiental, genético e imunológico, que interatuando vão produzir enfermidade. Então, dos fatores ambientais, a gente existe que a endemicidade da enfermidade, ela existe uma coexicência de focos geograficamente definidos, como a gente já falou, os locais que são mais comuns. Mas não é que Minas Gerais inteira tem pêntico folháceo. A gente tem algumas áreas em Minas Gerais que tem mais pêntico folháceo. Há importantes fatores ambientais, o desencadeamento do pêntico folháceo endêmico. Ele ocorria em áreas rurais em colonização, né? Os doentes eram lavradores, seus familiares, que viviam em más condições sociais, em habitações precárias próximas a córregos, com higiene pobre, em animais domésticos e insetos. Por que eu troquei o verbo aqui? Porque essa descrição que está aqui no slide é a descrição da literatura. E a descrição que eu estou falando é a descrição atual. Então, assim, dengue, como que era dengue? Os pacientes viviam em áreas, né? E hoje, hoje, eles vivem, eles vivem na cidade. Eles viviam nessas más condições. Como que era a febre amarela? Ela está chegando. Ela está comendo para as beiradas. Algumas bordas de algumas cidades já está chegando febre amarela. Vai chegar nas cidades igual a dengue chegou. Por quê? Porque existe caixa d'água destampada, existe descarte de material que acumula água. Então, vai ser a mesma história da dengue. Então, chegou, a malária já chegou em grandes cidades, A febre amarela já chegou, a dengue chegou e a febre amarela vai chegar também. E o pênfico foliáceo também chegou. Por quê? O que tem em comum com essas outras doenças? Existe um mosquito, né? E esse mosquito, ele precisa desse ambiente favorável à sua proliferação. A diferença do pênfico, aqui é um mosquito preto que chama simulium sp, né? A diferença é que no pênfico foliáceo é uma doença, é uma doença autoimune, é uma doença genética, existe os fatores genéticos. Então, não é todo mundo que pode ter pênfico foliáceo. Então, não é, eu posso ir ali e ser picado pelo simulium, eu não vou desenvolver pênfico foliáceo, por quê? Porque eu não tenho padrão genético para desenvolver pênfico foliáceo, mas se for ali e for picado por um mosquito que tiver lá o vírus da dengue, eu vou ser contaminado pela dengue, independente de, não tem a característica genética para essas outras doenças. Então, todos nós podemos ser picados e todos nós podemos desenvolver doença. Uns desenvolvem a doença mais grave, outros menos grave, tudo vai sempre depender daquela velha história que a gente foi na semana passada, da imunidade do hospedeiro e da virulência da infecção. E aqui, aqui não existe um vírus, não existe um protozoário ou uma leishmaniose. O que existe neste caso aqui, na verdade, é uma reação autoimune com a picada do inseto. Então, aqui ocorre frequentemente em casos familiares porque existe a mesma genética. Então, membros familiares geneticamente relacionados dizem que uma ligação genética de consequentidade tem uma maior chance de desenvolver a doença comparando com aqueles que não têm uma ligação genética. dos fatores imunobiológicos demonstrou-se que os pênicos são doenças autoimunas através de estudos de imunofilicência direta, quer dizer, a colheita além dos autoanticorpos na própria lesão e os autoanticorpos circulantes vai ser imunofilicência indireta. Demonstrar a presença de autoanticorpos anti-epiteliais regido contra os espaços intercelulares da epidérmia. A proporção entre pênico foliaço endêmico e pênico vulgar em zonas rurais é de 17 para 1. A prevalência pode ser de 3, 3,4% em áreas reconhecidas como foco. Nessas áreas endêmicas 50% dos indivíduos normais apresentam autoanticorpo anti-desmoglina 1 que é o anti-DSG1 e só vai desenvolver a doença quem tiver o anti-DSG1. Então, quando ele é picado pelo mosquito é na hora dele picar ele injeta uma proteína para não coagular o sangue para ele poder continuar sugando e é essa reação dessa picada dele que é o que desencadeia o autoanticorpo anti-desmoglina 1 e que vai desencadear a patologia mas nesses pacientes que tem que tem o autoanticorpo. Os neonatos podem apresentar uma doença transitória devido ao IgG materno atravessar a barreira placentária e aqui pertinho da gente a gente tem serrania que aqui do lado a gente tem vários casos eu tenho em torno de 27 28 casos de pênfifoliaço praticamente quase 100% é serrania. Os únicos pacientes que não são de serrania eu tenho acho que dois pacientes de campo um paciente de campo gerais e um paciente de campo do meio mas na história familiar os pais eram de serrania e eles mudaram para depois para essa cidade então na verdade ele tem o que? Ele tem uma cadeia genética lá em serrania então por isso quando ele é picado pelo mosquito ele desencadeia a patologia e como que é a clínica do pênfifoliaço o paciente ele vai desencadear bolhas as bolhas são bem superficiales então tem com muita facilidade porque a gente mostra que elas são lá na camada mais superficial da nossa pele e o paciente às vezes ele chega para você olha eu estou com umas bolhas então quando ele vira para te mostrar a bolha por exemplo a roupa apertou de cara a bolha ele vai ele já não vai ter mais bolha ele vai deixar uma área erosada então a bolha rompe facilidade deixa uma área erosada uma área exulcerada uma úlcera bem superficial essa úlcera depois forma uma crosta a crosta depois ela vai cicatrizar e vai formar deixar uma mancha às vezes hipercrômica ou hipocrômica de acordo com o pigmento da pele do paciente e é importante que o pênfifoliaço ele acomete somente a pele ele não acomete o tecido mucoso diferentemente do pênfifo vulgar e do pênfifoide bolhoso as lesões iniciais geralmente ocorrem na face no pescoço e parte superior do tronco tendo normalmente um sentido crânio caudal ela começa na face desce para a área de pescoço pega a parte anterior do tórax e desce do tórax depois posterior na maioria das bolhas se espalham rapidamente mas ela pode às vezes permanecer só algumas lesões em áreas da face ou poucas lesões na área do tronco a gente fala que é uma forma mais frustra ou localizada da doença e tem uma sensação de ardor ou de queimação que deu origem ao nome de fogo selvagem porque o paciente sente que a pele está queimando o tempo todo há uma sensibilidade aumentada ao frio e piora com a exposição solar ele pode evoluir para uma forma mais eritodérmica em que as bolhas tornam-se menos evidentes predominando o eritema e a descalmação crônica distribuídos de forma universal e existe um odor característico para a doença a literatura descreve como o odor em urina de rato a gente de tanto na minha residência a gente tinha muito, muito caso de pênfico de pacientes internados lá em Rio de Fora e a gente sempre a gente tinha enfermaria com 4, 5 pacientes internados com pênfico a gente abria a porta da enfermaria a gente já sentia aquele odor e aqui a gente acaba acostumando com alguns cheiros e cheiro é uma coisa que te faz lembrar de alguma coisa quando você repete o seu sentido do cheiro eu lembro que uma vez eu estava no Osira e me chamaram para ver uma paciente que estava na enfermaria e tinham pensado que era um Steven Johnson e que achava o que era interessante é que ela tinha bolhas pelo corpo todo mas ela não tinha bolhas em mucosa oral mucosa ocular ou mucosa genital aí eu falei vou lá estou indo e ver aí quando eu cheguei que eu abri a porta cadê o paciente com pente com folháceo então o cheiro na verdade era bem característico a gente acaba acostumando com o cheiro e a literatura descreve como cheiro em urina de rato eu nunca eu nunca havia sentido o cheiro de urina de rato até que um dia um rato entrou aqui no porão da minha casa e quando eu entrei no porão peguei algumas coisas assim eu cheguei no porão senti um cheiro aí chamei meu imperado e falei olha ou tem um paciente com pente aqui dentro do porão ou tem um rato realmente o cheiro é o mesmo é o mesmo cheiro e na verdade é um rato e como que é essa patologia o que chama atenção nessa patologia é essa clivagem acantolítica essa separação entre os queratinossos essa dissociação dos queratinossos a porção superior da epiderme na camada córnea na granulosa que a gente chama de clivagem acantolítica alta o diagnóstico a gente faz isso é uma patologia mais imunofluorescência direta é 100% de positividade e ou faz também a imunofluorescência indireta de 90 a 100% de positividade aqui dá pra gente ver nessas áreas todos esses espaços brancos entre as células são áreas de perda de coesão e quando a perda é bem grande como nessa aqui nessa área mais superior a gente dá uma área branca bem sem essa já é a presença de uma bolha grande isso é essa aqui não aqui dá pra gente ver a paciente com várias lesões bolhosas já rotas mas o que chama atenção é que ela não tem mucosa comprometida e aqui a mesma coisa dessa criança a gente vê que ela tem ela tem várias lesões crostosas bolhas que já romperam e na face aqui no colo mas a gente vê que o lábio o lábio está preservado a mucosa oral está preservada nessa outra criança o que chama atenção como na criança anterior é a face de lua cheia pescoço de jiba o aumento do tronco da cintura da cintura abdominal e que não acompanha com crescimento com espessamentos de braço e com pernas isso é tipo de uma corte de terapia devido ao tratamento corte de terapia e que chama atenção nessa criança a gente vê que ela tem esses pontos mais avermelhados são bolhas que rompeu mais recentemente mas a criança está bem e na verdade sem lesões lesões orais aqui umas lesões em pescoço aqui é o paciente com várias lesões aqui nas costas a gente vê várias lesões crostosas onde eram bolhas essa criança é uma forma mais eritrodérmica do pênis mas também sem comprometimento labial ou ocular aqui dá pra gente ver uma área avermelhada que é a área que rompeu mais recentemente e aqui as áreas crostosas depois dessa desulceração aqui mais eritrodérmica aqui também que dá pra esses pontos aqui avermelhados a gente vê as bolhas que romperam mais recentemente aqui as bolhas também que romperam mais recentemente o paciente ele se comporta como se fosse um grande queimado então as bolhas as áreas vão se rompendo e vai formando áreas grandes de desulceração aqui o paciente com algumas lesões mais tranquilos aqui tem o pescoço aqui ó aqui nas costas com algumas lesões aqui nas costas aqui dá pra gente ver as áreas que exerceraram já começou a formar a crosta aqui também se a crosta cai depois deixa umas características mais hipocrômicas ou hipercrômicas de acordo com o tom de pele do paciente mesma coisa e como a gente vai tratar ela era uma doença de evolução fatal antes da corticerapia todos os pacientes evoluíam pra óbito por conta se comporta como se fosse um grande queimado a gente usa prednisona 1mg por quilo dia com dose máxima de 100 a 120 dia pode associar as atioprina a ciclosporina A o microfenolato a dapsona e a cloroquina um droga que a gente pode usar aqui em associação e o paciente é tratado a longo prazo durante muito tempo então a gente tem que lembrar sempre das infestações parasitárias de estrangiloidias então o paciente tem que fazer um pré-tratamento para estrangiloides antes de começar a medicação o pênfio vulgar já é uma forma mais grave de pênfio em ciclo de lesões ulceradas em mucosa oral então lembram aftas mas às vezes recobre toda a mucosa oral abaixo da língua às vezes até a língua também pode essas lesões podem descer para a laringe para a faringe pode permanecer só nessa área de boca ou aumentar surge um paciente com idade mais avançada entre 40 e 60 e na sexta década de vida 40 e 60 anos dentro do seu universal também a grande maioria já inicia com 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 lesões de mucosa oral ele pode ficar restrito só a mucosa oral existe uma infecção bacteriana frequente né é sobre essas lesões mas também infecção fúngica por cândida em mucosa oral leva a comitêntico de saúde geral levando a destruição a caquexia porque o paciente imagina se uma afta na boca dói imagina se a sua boca inteira recoberta por lesões com suas lesões de afta doloroso aqui a mesma coisa também dá pra gente ver aqui ó as lesões recobertas por cândida lesões aqui nariz na boca aqui lesões no tronco aqui também no pescoço aqui algumas lesões bolhosas o paciente às vezes ele chega pra gente com lesões bolhosas né que nem o folhaço que chega falando que tem bolhas aqui ó lembra um grande queimado mucosa labial comprometida mucosa ocular comprometida e lembra um grande queimado aqui lesões na língua em mucosa genital labial língua aqui algumas áreas resulceradas também já áreas com já formação da crosta umbigo também uma lesão quinhasa nasal e como a gente vai tratar também vai ter uma corte de terapia sistêmica em torno de 1 até 2 miligramas por quilo dia não devendo ultrapassar 100 a 120 miligramas dia associação com o imunossupressor como a azatioprina microfenolato ciclosfosfamida ciclosporina dapsona como coadjuvante e tratamento de estrenoglobias sempre mesmo com o EPF negativo o EPF vegetante é uma forma mais incomum do EPF lugar é de 1% a 2% dos casos então onde tem a lesão das bolhas ela muda para uma forma vegetante aqui uma lesão aqui outra aqui outra lesão esse aqui não o paraneoplasto a gente não vai ver o hematoso o EPF penfigoide bolhoso tem que ver só penfigo vulgar penfigoide bolhoso o penfigoide bolhoso é uma bolha autoimune também uma doença bolhosa autoimune aqui ela é subepidémica né diferentemente das duas anteriores que são o penfigoide ele tem que ser intraepidémico quando passa para subir epidémica é penfigoide né a comédia dos idosos normalmente acima de 60 anos de idade embora raramente possa ocorrer na infância não há predileção por raça ou por sexo e quando a gente olha aqui ó ah é uma bolha intraepidémica clinicamente já nos dá a dica que a bolha rompe com muita facilidade ou não com certeza que não porque ela está bem abaixo da epidérmica é uma bolha é é é uma bolha tensa tem uma opção de bolhas grandes tensas de conteúdo claro hemorrágico aparece sobre a pele normal oritamidematosa urticariforme intensamente pruriginosa é mais comum nas áreas flexurais partilhando de face interna das costas virilha axila parte inferior do abdômen e pode acometer todo o corpo e e pode haver comprometimento mucoso tá ah mas se você também acomete mucosa como eu vou diferenciar do pênfigo vulgar né que também acomete mucosa as bolhas aqui o paciente ele chega com bolha você pode subir ficar em pé em cima da bolha do paciente que ela não rompe você vai romper com o material pérfaro cortante o outro rompe rompe a bolha então aqui dá pra gente ver uma placa elitematosa recoberta por algumas bolhas também também mesma coisa aqui também já fazendo umas áreas de necrose também e como que a gente vai vai tratar lembrando que em torno de 30% dos pacientes com pênfigoide bolhoso existe uma associação com neoplasia que só logicamente tem uma bolha subepidérmica não acantolítica o trato a gente vai usar prednisona também dapsona tetrosclina nicotinamida metotrexato e acetioprina ou ciclosporina a mortalidade em torno de 17% professor oi no caso o tratamento das três sempre começa só com prednisona sempre com prednisona lembrando que você tem que sempre colocar em uma balança porque as vezes fazem dia diabético é hipertenso as vezes você vai ter que usar uma prednisona uma dose um pouquinho mais baixa por um tempo mais curto e entrar com algumas outras drogas como essas outras que estão logo após a prednisona mas a melhor opção sempre é prednisona entendi mas se ele não aceitar só a prednisona não puder tomar prednisona aí que vai associar os outros ou colocar os outros não é apresente só ela isso tá bom e é interessante essa questão da carnioplasia porque assim existe existe em torno de 30% recentemente chegou um paciente para eu atender no consultório e o irmão falou olha ele não consegue sair da maca porque ele não está andando e não tinha como a gente subir a maca a maca no consultório aí eu fui atender o paciente na ambulância na rua e quando eu cheguei o paciente com várias lesões bolhosas bolhas tensas sobre uma superfície eritematosa não deu para ver que era um caso de penfigoide bolhoso paciente em torno de 60 anos e o paciente não andava mas por que que esse paciente não por que que não está andando aí ele falou ah então eu comecei a ter uma fraqueza uma fraqueza é é um tremor nas mãos e uma fraqueza derrubava tudo quebrava tudo e de repente comecei a ficar com uma fraqueza na perna e de repente eu não consegui mais 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 segurar as pernas e nem as mãos e acabei ficando em cama e fazer um ano mais ou menos que eu estava na cama e sem diagnóstico por que que não estava andando né mas tem que saber tem que passar na neuro já encaminhou encaminhou mas fazia um ano que eu estava esperando a tal da consulta aí eu atendi ele e falei vamos fazer o seguinte leva ele lá para a auxíria a gente vai internar e vai ver por que que ele não anda tem que saber por que que ele não anda que doença que que apareceu né que ele não está andando aí mandei para a auxíria mandei internar para a clínica médica e o pessoal da neuro foi avaliar e ele tinha um acho que era um meningioma é é em base de crânio que comprometia estruturas da da medula então fazer com que com essa compressão ele perdeu a força muscular de braço e perna e a lesão era tão grande tão grande tão absurdamente grande que os meninos da radiologia fotografaram os exames colocaram em grupos de discussão de internet e assim e o comentário geral era assim nunca tinha visto um negócio tão grande daquele jeito né e ele foi para o tratamento clínico para tentar reduzir a lesão para ver se ela se torna operável porque do jeito que ela não era realmente operável então aí era a associação realmente uma neoplasia era um tumor né associado com o peifigoide bolhoso então o que a gente tinha falado de doenças bolhosas seriam seriam essas né então aqui deu para a gente ver aqui é uma bolha uma bolha dá para a gente ver bem a camada sobre a bolha a camada da pele sobre a bolha da epiderme né porque ela é sub-epidérmica né aqui é uma uma infecícia direta deixa aqui e agora a gente vai falar um pouquinho das doenças autoimunes de algumas delas né a gente vai começar pelo lúpus lúpus eritematoso então lúpus a palavra lúpus significa cara de lobo né é que é uma doença dos pacientes eles têm eles têm lesões na face né então a definição é uma doença autoimune de tecido conjuntivo se caracteriza pela presença de lesões culturando vasculares localizadas ou disseminadas e o que é importante no lúpus que a fração a radiação solar ela pode desencadear né ela pode fazer a indução da doença naquele paciente que ele tem uma característica platal ou ele pode fazer com que agrare as lesões do paciente então sempre o sol é o grande o grande problema do lúpus a gente tem desde uma forma mais tranquila que é o lúpus eritematoso de discoide e até uma forma mais grave que é o lúpus eritematoso sistêmico onde é envolvimento de outros aparelhos e sistemas os doentes envolvem sintomas gerais de acordo com e alterações imunopatológicas de acordo com cada período de atividade da doença a doença sistêmica normalmente ela é frequente em mulheres jovens em torno de 20 e 40 anos em crianças neonatas enquanto a forma cutânea que é a forma lúpus eritematoso de discoide ele ocorre mais no grupo etário maior em torno de 40 anos as lesões cutâneas podem ser das lesões específicas e as inespecíficas as específicas são próprias da doença a gente vai ver três quadros clínicos diferentes e pode evoluir com ou sem comprometimento sistêmico a gente vai ter o lúpus eritematoso cutâneo o lúpus eritematoso cutâneo subagudo o lúpus eritematoso cutâneo agudo vai ser o crônico subagudo e o agudo e qualquer uma dessas formas ela pode evoluir por uma forma sistêmica e as lesões não específicas que a gente encontra no lúpus elas podem também estar presentes em outras patologias por exemplo na dermatomiosite na síndrome de Jogren em várias outras doenças na antirrheumatoide então são o que? são a fotossensibilidade as úlceras orais a alopécia a urticária a vasculite as lesões gésicos bolhosas as alterações sacrais a mucinose e a calcinose cutânea então o lúpus eritematoso crônico também é chamado de lúpus eritematoso discoide como o próprio nome já disse ele tem uma evolução crônica ela é desencadeada desencadeada do processo autoimune e a variante mais comum do lúpus eritematoso ela é de conhecimento universal em todas as raças é mais fraco que tinha mulheres acima de 40 anos e é raro em crianças a gente está até com um menininho no platório não sei se vocês já atenderam isso foi a turma passada já tem um garotinho lá que está com um garotinho lá no consultório lá no ambulatório de 8 ou 9 anos com um lúpus eritematoso cutâneo crônico as lesões cutâneas são desenvolvidas desencadeadas ou agravadas pela exposição a rádio ultravioleta como eu falei anteriormente ao frio algumas drogas e exibe uma revolução crônica insidiosa lenta ele pode estar associado com a artralgia com dor articular e 5% pode evoluir para o lúpus eritematoso sistêmico principalmente aquele com lesões disseminadas como que é a característica do lúpus as lesões são bases é uma placa eritemato infiltrada e com atrofia central normalmente em áreas malares e do orçanarismo em tipo de lesão em vespertílio ou em asa de borboleta e ela involui deixando as cicatrizes atróficas na região ela pode acometer tanto essa área aqui a área de malar e dor de nariz mas também dentro da orelha couro cabeludo levando uma alopécia cicatricial definitiva e ela pode acometer toda a pele como um todo o mais comum é face a orelha couro cabeludo às vezes o V aqui do decote e ela pode pegar um pouquinho a face extensora dos antebraços também e pode pegar mucosa como mucosa labial mucosa genital mucosa oral mucosa nasal e quando ele começa a se espalhar para áreas de não exposição solar como no tórax abdômen perna dorso em áreas que o paciente não toma sol com muita frequência a gente tem que pensar na evolução para a doença sistêmica então aqui é uma placa eritematosa infiltrada se a gente for olhar aqui ela é mais avermelhada para você ver se a área é mais clara é a parte que ela é mais funda na lesão é a área infiltrada com atrofia central aqui a mesma coisa e outra lesão aqui no nariz aqui dá para a gente ver uma placa eritematosa infiltrada com atrofia central essa é a fotografia do lúpus aqui a mesma coisa aqui também aqui a mesma coisa aqui a mesma coisa no paciente milanodérmico ele tende a fazer uma acromia central com uma hipercromia residual nos bordes da lesão aqui também pode fazer um aspecto mais erroso pode fazer esse aspecto dentro da mucosa julgal lembra no rendilhado na mucosa julgal lembra muito que a gente viu na semana passada o líquido em plano lembra também a leucoplasia leucoplasia e lembra também a candidíase aqui uma vasculite em pálato mesma coisa aqui também já começando a formar a área hipercrômica ao redor das lesões e a cromia central no paciente milanodérmico aqui a lesão que é clássica e tipo de lesão dentro do pavilhão da orelha não tem nenhuma outra doença dermatológica vai dar uma lesão cicatricial atrófica dentro do pavilhão auricular aqui também em couro cabeludo aqui em couro cabeludo aqui a gente consegue depois que a doença esteja estável a gente consegue fazer um corte nessa lesão e faz uma zetaplastia você tira a lesão e faz um corte para um lado e um corte para o outro lado e acaba fechando depois sem deixar essa área alopésica aqui uma lesão ela ainda está eritematosa escamativa é uma lesão ainda em atividade aqui o paciente com anos e anos de doença a gente não consegue mais cirurgicamente tirar essa lesão mas às vezes consegue fazer aí tem que fazer o uso de uma prótese capilar e outra lesão e outra aqui já uma lesão em face extensora vai disseminada um colo o diagnóstico é o exame seu patológico com imunofluenciência direta da lesão o exame laboratorial ele pode ter uma leve anemia uma leve leucopenia e uma leve trombocistopenia mas não é comum tá ele pode ter um FAM positivo título baixo assim um FAM um para 80 um para 160 um para 320 é na patologia tem a aderência de exilinação hidrópica da basal aqui como a gente vai tratar esse paciente né lembrando que o principal fator de desencadeamento da doença é o sol então a gente vai usar roupa adequada e o escritório solar então roupa de manga comprida roupa que protege o pescoço evitar medicamentos fosso sensibilizantes por exemplo amildarona uso de corticoide tópico oclusão ou infiltração dependendo de extensão da lesão e a droga de escolha são os antimaláricos a gente tem dois no mercado a de fosfato cloroquina 250 ou a sulfato de hidroxicloroquina 400 são drogas que estão em voga ultimamente se fala muito dessas duas drogas principalmente da hidroxicloroquina para tratar covid sem nenhuma base científica formalmente e é uma droga que para a gente é super segura a gente usa há anos e anos e anos em lucros a gente não tem problema com essas drogas o principal efeito colateral é o depósito é a impregnação de retina levando a cegueira mas isso é aquele paciente que ele usa anos e anos e anos sem controle oftalmológico o paciente ele vai no oftalmo antes de iniciar o tratamento e depois a cada seis meses isso ocorre principalmente com a de fosfato de cloroquina e não a hidroxicloroquina a predinizona em doses baixas então 15 20 miligramas dia e outras drogas como talidomida clofazimina adapsona azatioprina ciclofosfamida e o metotrexato a talidomida é uma droga como vocês sabem é uma droga que foi desenvolvida na década de 60 ela foi inicialmente produzida produzida para para melhorar a hênese gravítica a nautose e vômitos da paciente grávida e depois viu-se que começaram a nascer vários várias crianças com foco mielia com sem braços e sem pernas ou deformidades no braço e nas pernas é uma droga que ela foi banida praticamente no mundo todo depois ela começou a voltar é uma excelente droga é uma arma poderosa para a gente tratar ele de manodoso em ranceníase e hoje ela é liberada no Brasil pela Anvisa para tratar quatro patologias que é o lúpus a ranceníase o lúpus o neuromão músculo e a afra em paciente de HIV positivo então essas são as indicações a gente vê que a gente pode usar em dermatia top em várias outras patologias em símbolos crônico em prurigos tem várias indicações com uma resposta super boa mas por lei só nessas quatro nessas quatro indicações e é uma droga que você só pode usar em você tem que evitar de usar em mulheres em idade fértil até 2013 ela era proibida o uso em mulher em idade fértil e hoje você pode usar desde que essa paciente ela tem ela faça método anticoncepcional de três métodos anticoncepcionais tipo método de barreira por exemplo um DIU um anticoncepcional injetável e ainda preservativo então aqui até um tempo atrás a gente não tinha essa história de ter protetores solares com cores e protetores solares com cores que adequavam a pele de cada pessoa hoje por exemplo a La Roche com o Aziente é um color um color make um color base que são vários são seis sonoridades e você pinga uma gota no filtro solar e faz a cor de acordo com a sua pele você pode comprar só aquela cor que você vai usar e hoje tem protetores solares sempre precisariam hoje de tom tom claro isso é claro bege pele morena pele morena mais assim tem protetor para todo tipo de pele hoje mas antes a gente não tinha a gente mandava o paciente no farmácio de manipulação e ele fazia um filtro solar com uma base que era de acordo com a pele do paciente para usar como protetor solar e também esconder as lesões da face a forma subaguda ela é bem menos comum né ela 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 é ela tem um componente importante de falsificidade são lesões cutâneas involui sem atrofia central atrofia cicatricial ela deixa uma hipopumentação residual e lesões vitiligoides complementemente ele é sistêmico ele é bem discreto mas é que já começa a ter frequente é mais frequente em mulheres jovens e em relação ao contínio de histocompatibilidade o HLA D8 e o DR3 né é na clínica as lesões são papiloritematose com descamação tênica formam placas com aspecto pisciferia disform ou anular normalmente mais intenso em face transfora dos membros e no verde decote tá mas ela pode também ter na face então normalmente é mais comum no dorso das mãos na face em todos os braços e no verde decote evolui com falta de ansiedade com pigmentação evolução crônica de 50% há um comprometimento sistêmico né então o paciente ele é subagudo mas a evolução ela é crônica e 50% pode evoluir para sistema pode preceder ou surgir durante a evolução de outras doenças reumatológicas como por exemplo artrite reumatóide e jogam e a forma subaguda é aqui esse garoto dá pra gente ver esse entendo descamativo na face aqui no no região do colo dá pra gente ver que ele tem lesões intensas em região de membros pode ter lesões nos pés aqui além do aspecto da psoríase também e o diagnóstico ele vai diferir do lupinotematoso porque ele não tem atrofia cicatricial e a gente vai fazer isso com patologia e imunosciência direta o FAN com padrão pontilhado homogêneo e aqui ele já começa a ter anticorpos positivos o anti-ROU e o anti-LAR positivos e ele vai ter também uma leucopenia ele vai ter uma anemia pela quitopenia também associada o tratamento de proteção solar medicação tópica ineficaz mas ele usa antimalário com prednisona a mesma coisa do outro a hidroxicloroquina e a hidroxicloroquina e aqui se pode usar da psona que responde bem também ele usa sempre antes a glicose sem o seu fato de hidrogenase pelo risco de anemia de anemia de meta hemoglobinemia e você pode usar talilhomide com resposta muito boa para essa forma de lúpus também e também metrexato e quando tudo não funciona que ele evoluiu para o lúpus sistêmico pode usar o belimumab que é um biológico também para essa doença a forma aguda ele ocorre exclusivamente no lúpus eritematoso e atividade então aparece lesões em vespertilho e que aparece desaparece em torno de um um dia ou horas ou no máximo uma semana elas aparecem é associada a essas lesões o paciente vai aparecer o que? às vezes vasculite em regiões acrais ele vai desenvolver leucocitose desculpa leucopenia plaquetopenia e vai desenvolver anemia e e a alteração laboratorial ser igual a do lúpus eritematoso sistêmico ele começa a ter os anticorpos positivos ela tem uma lesão bem fugaz aqui rarefação dos cabelos cabelo a gente tende a cair aqui a mesma coisa ele pode ter uma vasculite em unha vasculite acral vasculite em pálato vasculite acral edema periorbitária pode aparecer aqui a descamação que é bem fina essa forma profunda do lúpus profundo está mais relacionado com o lúpus eritematoso crônico aqui o verrucuso mais para crônico o bolhoso então muitas vezes relacionado com medicamentos tem a mesma coisa o neonatal relacionado com a mãe que tem lúpus mas depois desaparece a mesma coisa e a outra patologia que é a dermatomiosite então pelo próprio nome já diz dermatomiosite então o paciente vai ter lesões lesões na pele e lesões musculares então a principal característica é o acometimento cutâneo e o acometimento de músculos estriados ocorre mais em mulheres em torno de duas mulheres para cada homem é uma doença que não é muito comum eu tive em torno de quatro pacientes desse quarto era um homem e três mulheres e as três mulheres evoluíram para óbito e o homem sumiu aparece com a caridade é mais frequente entre 40 e 60 anos em criança pode aparecer abaixo dos 10 não tem uma causa de causa não definida adulto pode estar registrada também a neoplasia em 30% com tumor de mama pulmões ovários estão no reto testículo útero e pode estar registrada o uso de drogas como sulfonamida depensilamina isoniazida não são os órgãos não hormonais estatinas fenitoína e hidroxureia a clínica a lesão ela é cutânea ela não é tão característica porque você pode fazer um eritema na face tipo tipo do duplo mas o mais quando você faz uma lesão eriotrópica faz um edema e um eritema palpebral e o que é mais comum são as lesões na mão você tem edema nas mãos e placa ele tem uma escamativa na base da unha e no dor da articulação chama sinal de gotron você bateu o olho na mão e viu isso já fecha o diagnóstico de nervosíde ao nível da articulação frequente de escamação pode ter alopecia também e muscular o que é interessante o grupo de músculo mais atingido é o da cintura escapular e da cintura pélvica então o paciente ele não consegue ele não consegue manter o braço levantado para pentear um cabelo ou escovar um dente e ele não consegue às vezes levantar da cadeira então essa área essa alavanca que a gente faz para ele levantar a gente trabalha com os músculos aqui da cintura pélvica e depois com a evolução você pode perder a força muscular da faringe e a força da língua você não consegue falar porque o ato de falar é você levantar e abaixar a língua que é um músculo então a flacidez muscular e fraqueza do grupo de músculos como febre e mal estar bióxido de músculo necessário fazer a eletromiografia normalmente a gente faz uma eletromiografia e ver qual é o grupo de músculo que está falhando e a gente vai biopsiar esse músculo dosálise de CPK de aldolase de TGO e desidrogenase lática são os exemplos que a gente usa para dermos ou meuzite aqui um paciente com endema heliotrópico nas mãos aqui também de novo aqui também um eritema na fásica muito característico para essa mão já característica esse eritema sobre as articulações vai formando depois essas placas hiperseratóticas no dorso das articulações aqui o dorso das articulações e também aqui na unha fazer uma vasculite também a mesma coisa aqui a mesma pode ser vasculite como lucros pode fazer uma uma calcinose também a gente vê os calços aqui no no músculo e o tratamento de corticoterapia antes a droga de escolha para tratamento e controle da doença metrixá tiazatioprina cicloxofosamida acigicelicícico infleximab rituximab e diutiazema para as razões de calcinose é é muito triste você ver porque você não consegue paralisar muito muito a doença e ela vai evoluindo e o paciente ele vai primeiro perdendo essa força muscular depois ele vai perdendo a força muscular da cintura pélvica depois ele vai cada vez falando mais mais baixo porque ele não consegue levantar muito a língua para poder sair o som e vai parando de falar até fazer depois a parada da musculatura respiratória também a estelodemia é uma doença autoimundicista conjuntivo é é comida com fibrose que vai usar a pele dos vasos sanguíneos dos órgãos internos e a gente tem as variantes cutâneas que a gente vai ver que é em gotas em placas em linear segmentar disseminada profunda e a panha estelerótica da infância então na cutânea você vê a lesão é mais comum em mulheres infância e adultos jovens a lesão em gotata ou em gotas são lesões lenticulares tamanho de uma lentilha de uma ervilha e pode aparecer no tronco ou nas extremidades em placas chamadas de morfeia e quando você chama alguém de morfético você não está chamando a pessoa de o paciente tem ranciníase tem lepra ele tem na verdade esclerodermia então são placas redondas ou ovais de bordas irregulares enduradas perfeição lisa cor marfínica que na fase aguda eles são visíveis por um alo ele tem uma torta de violáceo e desenvolve com atrofia e esclerose da pele então você não consegue fazer a pinça você não consegue beliscar a pele do paciente porque ela fica endurecida enrijecida a linear como o próprio nome já diz é uma linha atrófica esclerótica e ela pode ela pode pegar em uma área de um dedo você faz uma esclerose e um dedo fica todo esclerótico e quando ela pega no curo cabeludo ela faz um golpe de sabre como se fosse um rachado aqui no meio da testa se fosse descrito por um brasileiro ia ser um golpe de sabre ia ser um golpe de machado ou então de foice como foi descrito lá fora pelos franceses tem um golpe de sabre e os franceses usam um sabre para normalmente os samurais usam o sabre aquela espada para lutar e os franceses usam para abrir um domperion uma uma cristal uma um champanhe normalmente e é interessante que eles abrem por exemplo um champanhe eu achei que quando ele fizesse isso aqui com o sabre eles estavam te arrancando a rolha o sabre é tão amolado que quando ele faz esse movimento ele puxa a espada para lá e com a mão de cara ele puxa a garrafa a própria espada ela já vai ela já corta a boca da da garrafa segmentar então são áreas segmentares de atrofia a gente tem um garoto no nosso ambulatório não sei se ele ele deve estar para esses dias o Jean então ele tem uma área segmentar então ele pegou um membro inferior pega desde da metade da narga daquele lado e faz uma atrofia que vai até os pés só que ele começou a tratar muito tarde com oito anos então já deu uma leve diferença de tamanho da perna e da espessura da perna mas quando ele começou a tratar começou a melhorar a perna dele era como se fosse um couro uma couraça endurecida e isso faz com que o membro não se desenvolva formando aqui uma anquilose então o membro fica endurecido e não impede o crescimento da musculatura dos ossos e 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 ela 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 é das uma atrofia facial atrofia só um lado da face começa com um golpe de sabre e vai atrofiando só metade da face então aqui é uma trace essa linha mais clara aqui uma lesão lenticular com as lesões pequenas aqui uma lesão em placa você consegue fazer uma pinça nas áreas de pele comum dele e beliscar mas você não consegue beliscar nessas áreas onde são as placas. Aqui é um golpe de sabre, mas já fazendo um Perry Humberg aqui na face, o olho dele já está um pouquinho puxado, um pouquinho para baixo. Está atrofiando e vai puxando. Aqui linear, pegando um dedo. Aqui um Perry Humberg, já Amy atrofiou de um lado da face. Aqui é uma epidemia mais sistêmica, o paciente deve ter 60, 70 anos de idade e não aparenta nenhuma ruga, porque a pele fica toda endurecida, em placa, toda endurecida, na epidemia sistêmica. O paciente às vezes tem dificuldade para abrir os olhos, dificuldade para abrir a boca. Aqui é uma lesão acral, uma vasculite acral. Aqui também, aqui é a mesma coisa. Aqui também. E aqui o paciente, a gente fala que ele fica com sorriso sardônico. Ela não consegue fechar muito mais que isso os olhos, nem abrir muito mais que isso a boca. Então, é como se o paciente estivesse sempre sorrindo. Então, a pele vira uma couraça, então ela não fecha, você tem que fechar com uma fita adesiva os olhos para o paciente dormir, para não ressecar a córnea e nem cair nenhum bicho na córnea, por exemplo. Aqui uma placa. Aqui no dorso. Essa coisa. Aqui em axila. Aqui em jumbi. Aqui outra, outro golpe em sabre. Aqui outro golpe em sabre. Placa. Ambigo, genital. E o diagnóstico vai ser a característica dermatológica da lesão associada com o comprometimento muscular. A pressão de corpo antinuclear, que é o FAN, o anti-SL70 para as doenças sistêmicas, isso é o comprometimento visceral e biópsia da lesão. A gente vai tratar, primeiramente, o tratamento é insatisfatório, depois que a doença está instalada, você às vezes consegue estabilizar e paralisar, mas você não consegue voltar daquela pele e ela não volta a ter a mesma elasticidade que ela tinha anteriormente. A gente usa corticóide tópico, creme creparina, calcipotriano tópico, capsaicina, creme emoliente, fisioterapia e oral. Vitamina E, azadioposide, letoína, coxicina, retinoide, corticóide oral, metaglissate e azatioprina. São as águas mais usadas para a gente tratar a clorodermia. E eu coloquei esse rapaz aqui, um velho conhecido das séries. It's not lupus. It's lupus. Esse aqui não é lupus, esse aqui é lupus. Então, como eu falei, lupus vem de cara de lobo. E essa é a última, lupus vulgar. E a gente viu que a forma mais comum de lupus era o lupus, lupus eritematoso e discoide crônico. Era a forma mais comum. Quando a gente estudou na aula passada, psoríase, na aula retrasada, a forma mais comum de psoríase era a psoríase vulgar. Então, quando a gente fala, qual a forma mais comum de psoríase? O psoríase vulgar. Qual a forma mais comum de lupus vulgar? A gente vê muito a fazer essa associação. Dissocia. Porque lupus vulgar é outra doença que não tem nada a ver com o lupus eritematoso cutâneo. O lupus eritematoso sistêmico. O lupus vulgar, na verdade, é uma doença que tem uma cara de lobo. Aqui, o que nos dá a dica é uma lesão com aspecto verrucoso, em área de braço direito. Aqui, a mesma coisa. A lesão acometida na face central da face, com destruição nasal. Aqui, uma placa infiltrada com destruição nasal. Aqui, também, outra lesão em face. Aqui, também, outra lesão em face. Aqui, outra lesão, também, na área do deltóide, né? Direito. Aqui, uma outra com aspecto mais verrucoso, também, na perna. E que doença seria essa, esse lupus vulgar? Qual seria o agente etiológico para lupus vulgar? E aí, quem poderia chutar? É uma doença de aspecto verrucoso, tá? Principalmente localizada, ela pode ficar na região central da face, mas ela é muito comum nessa área aí do deltóide. E aí, Monique? E aí, meu povo? Não faça a mínima. É, é difícil. Na verdade, quando a gente usou plecte, na aula passada, que era para coco, leishmaniose, esporotricose, cromomicose e tuberculose vulgar. E tuberculose. O lupus vulgar é uma tuberculose, né? Então, aqui é a área da aplicação do BCG, né? Por isso que eu falei que era nessa área. Tem uma tuberculose verrucosa, né? Mas ela é tuberculose verrucosa, ela é chamada de lupus vulgar. Olha, galera, eu já vi muita, mas muita pegadinha em prova de residência que me tasca um lupus vulgar no meio de uma questão de lupus eritematoso e coloca lá que é a forma mais comum da doença autoimune chamada lupus, né? O lupus vulgar. Então, cuidado com essas pegadinhas, certinho? Galera, ó, a gente teve que dar uma acelerada aí, reduzir um pouquinho algumas coisas que a gente tinha para falar para a gente conseguir dar tempo de dar esses dois temas para a nossa aula hoje. E para a aula que vem, falta só a aula de dermatite atópica, certo? Dermatite atópica e a dermatite de contato. Então, a gente já pode descer para a prática, tá bom? Já já estou chegando lá. Só não pegue os prontuários antes de eu chegar. Hoje eu vou chegar três horas, tá ok? Grande abraço a todos e até a prática. E até a semana que vem para o lupus. E até a semana que vem para o lupus.